X Defiant é muito bom, a Ubisoft acertou muito a mão, eu estou com 10 horas de gameplay aqui, viciei pra caramba, não consigo parar de jogar toda hora, eu quero jogar uma partidinha E no vídeo de hoje eu vou falar também sobre o pessoal que tá falando que o jogo vai flopar, né, que daqui a um mês ninguém mais tá falando sobre ele Porque eu acho sim que existe uma base pra você acreditar nisso, né, e até é importante eu falar porque algumas pessoas, o jogo é de graça, né, mas ele obviamente tem muitas microtransações Como por exemplo, passe de batalha, então uma galera fica na dúvida se vale ou não a pena colocar dinheiro, então eu vou falar um pouquinho sobre isso Vou falar também um pouquinho sobre as reclamações gerais, muitas dessas reclamações eu acho um pouco infindadas, tá, eu acho um pouco reclamações que não tem muito nexo E a gente vai conversar sobre algumas delas também, tá bom? Mas a princípio eu só preciso falar que cara, eu achei um baita acerto Pra você que não tá ligado, qual que é a pegada? Eles puxaram a essência do COD clássico, então ele é bem simples, não tem muitas armas, não tem uma variante A sociedade gigante de personagens e habilidades, mas tem o suficiente pra que você construa ali um arsenal que faça sentido com o seu estilo de gameplay O jogo é somente aqueles modos de competição de tiro, sabe, então assim, não tem um Battle Royale, por exemplo E também não é todo mundo jogando só TDM, né, ou Team Deathmatch, aquele modo onde todo mundo fica um matando o outro Ele tem vários modos de jogo, como por exemplo um que é um empurrar uma carga, que nem Overwatch, lembra? Então um time tem que empurrar a carga, passar por três pontos e chegar num ponto final E aí troca os lados, o outro time tem que empurrar a carga e fazer aquilo mais rápido Ou chegar mais longe caso o primeiro time não tenha concluído, né, esse modo é muito bom, cara E mano, de novo, pra mim eles acertaram um cheio, era um FPS, ele é um FPS muito mais descontraído do que a gente esperava, né Então ele é leve, ele é um jogo que você abre e se diverte ali E ele ganha muito a galera na simplicidade, porque você não precisa ter um diploma de engenharia em armas pra construir uma boa arma É tudo muito claro, muito simples, é, cara, tudo muito acertadinho com relação a como você escolhe com quem você vai jogar, a sua estratégia de jogo E ao mesmo tempo que o level design desse jogo, ele é brilhante, tá, o level design desse jogo é muito bom E ele também está trabalhando com personagens do Ubiverso, né, então esse universo Ubisoft, então você tem personagem do Watch Dogs Você tem o mapa do Fair Cry, você tem um monte de personagem ali das franquias de tiro principais da Ubisoft E com uma possibilidade de ampliar muito mais, né Na verdade assim são só as quatro facções mesmo, né, que mudam realmente o estilo de jogo Então se você, por exemplo, pega os Cremadores, que é uma facção que vem direto ali do The Division, né Todos os Cremadores, eles têm habilidades de fogo, então você pode ter ou um drone de fogo ou um Molotov E a sua munição também dá um dano de queimadura nos inimigos Os Dead Sec, tem um do Watch Dogs, tem um esqueminha de hackear os seus inimigos Ou uma aranha que dá stun, enfim, então tem a princípio essas quatro facções E dentro dessas facções tem os três personagens que você libera fazendo desafios E esse personagem é só praticamente uma skin da facção que você escolheu, tá De novo, eu acho que esse jogo ele ganha muito na simplicidade Ele tá pegando uma galera principalmente dos CODs antigos Que não tava ficando muito satisfeita com o COD atual, com o Warzone Ou o fato do multiplayer ter virado uma perna do Warzone, né Então tem uma galera, você talvez não seja dessa época, mas há muito tempo a gente Principalmente no começo ali de Xbox 360 e tal A galera jogava o COD e eu lembro a primeira vez que eu joguei COD assim Ele era fascinante, né Porque é isso, era aquele negócio de você entrar no modo de jogo Você ia superando os seus limites, fazendo atividades diversas, né Upando algumas armas Então não era tão forte esse papo de metagame, sabe Ah não, você precisa pegar a arma tal e colocar a mira tal Não, mano, você dava uma improvisadinha ali e ia jogando Então tem muita raiz de produção de conteúdo que veio dali, né Inclusive aqui no Brasil, tipo o BRKS Edu, o Funk Black Cat É uma galera que era dessa raiz do Call of Duty, né E aí o COD foi crescendo, né, de maneira gigantesca E hoje a gente tem aí o Warzone sendo esse sucesso que é, né O Warzone ele sai da bolha de Call of Duty normal e ele alcança a gente um número absurdo de pessoas, né Mas por que que o X Defiant ele é tão comparado ao COD? Porque eu sinto que a Ubisoft não quis oferecer nenhum tipo de risco ao Rainbow Six SID, né O SID hoje, pra quem não sabe, ele é a principal fonte de renda da Ubisoft, né Ele é um sucesso, sempre foi, né Mas ele vem numa crescente que nunca diminuiu E óbvio que talvez assim como eu, você talvez não jogue mais Mas ele é um produto hoje que a Ubisoft tem muito carinho Então o X Defiant ele vem como uma alternativa, não vem como uma alternativa ao Rainbow Ele vem como uma alternativa ao COD É muito engraçado também quando a gente pensar que base principal da comunidade do Rainbow Six SID Até aqui no Brasil mesmo, vem do Battlefield, né Então eles pegaram muitos jogadores do Battlefield e construíram essa comunidade aí Eu me arrisco a dizer que hoje o Rainbow aí, ele entra nesse panteão aí dos grandes FPS, né Diria que talvez os Top 3 ali, né Top 3 que eu diria, pô, tipo, sei lá A gente tem CS e Valorant, que tem a sua disputa ali, né Bem pessoal, são jogos parecidos em vários sentidos A gente sempre teve ali essa disputa COD e Battlefield Sendo que eles vão por caminhos completamente diferentes E aí num caminho também completamente diferente desses que eu falei Vem o Rainbow Six, né Eu acho que ali em quarto, se a gente fosse falar Do extração, né, que seria o Tarkov Que seria agora o Arena Breakout, né Então existe ali esse quarto nicho de FPS, né Então a gente pega a comunidade de FPS Que antes era praticamente só COD, BF e CS Você divide elas em grupos menores E esses jogos têm suas disputas diretas, né Então o Rainbow, assim, porque ele tá num lugar muito isoladinho ali, né O Ubisoft não quer mexer muito com ele Porque ele tem um teto de jogadores bem interessante Um fluxo de renda bem maneiro Então quando o Ubisoft vem com o X Defiant, né É realmente apostando no poder de suas franquias E colocando aí pra brigar com o COD, né E o Battlefield, ele se aproximou um pouquinho do COD, né A movimentação do Battlefield hoje tem um pouquinho mais daquele slide e tal Então é ali que o X Defiant vem E apostou principalmente na nostalgia, né Porque como eu falei, a simplicidade do jogo Eu acho que é onde ele brilha São poucas armas Essas armas não tem tanta variedade de equipamentos, de modificações Mas toda modificação é muito efetiva E ela é principalmente levando em consideração o seu estilo de jogo, né Eu ainda não percebi um metagame muito forte, né O pessoal me fala muito, por exemplo, que a P90 tá muito forte Mas eu não tive nenhuma partida que eu entrei Eu achei extremamente desbalanceado com uma arma ou com outra, né Fora que o grind tá sendo um grind que Você grind as armas sem precisar mudar o seu estilo de jogo, né Então cada kill que você pega com essa arma Ela ganha um pouquinho de XP Conforme esse XP vai se acumulando, você vai ganhando novas peças pra ela E depois que você bate nível 50 ali Você começa a ganhar XP na arma Somente para ganhar camuflagens com ela, né Então, diferente do COD, que era sempre um pouquinho mais complexo Era de X, tiros na cabeça Tinha que matar com um tiro à distância Não, o jogo não tem nada disso O jogo tem só que você vai upando essas armas E só pra mostrar que você realmente tem uma experiência com ela, né Então, essas gotinhas de simplicidade que eles estão colocando São muito gostosas, porque você baixa o jogo, né Que é de graça, tá pro Play 5, tá pro Series e tá pro PC E joga e vai se divertir, né Então eu acho que é um acerto muito grande A princípio era o que a gente tava querendo, né A gente tava meio carente de um jogo mais simples De um jogo menos complexo no FPS, né Tipo, você baixa o COD e hoje tem 500 armas Você tem que, mano, tem 80 mil blueprints É loja pra todo lado Então é muita coisa, né Eu acho que, honestamente, o X Defiant não oferece um risco pro COD Não acho que a Activision tem que se preocupar com... Algumas pessoas chamam o X Defiant de o matador do COD Não acho que é o ponto Mas acho sim que ele vai ser uma alternativa E uma alternativa que vai ser inicialmente construída Por jogadores antigos de Call of Duty Que hoje não se encontram mais tanto com a questão do Warzone ser tão importante, né Warzone é muito importante E o multiplayer do COD, ele virou quase que uma perna do Warzone, né Um negócio que você vai ali pra upar, pra liberar coisa Mas a prioridade da galera é realmente se reunir no Warzone, né Então, por isso que eu sinto que o X Defiant Por estar tentando ser mais simples Tem o universo da Ubisoft também que apoia muito Eu acho que ele traz essa gotinha mais saudosista E talvez agora venha uma nova geração também Que não queira ir pro Battle Royale e queira um negócio mais simples Então quem quer algo mais simples, com um objetivo mais claro Definitivamente deve apostar suas fichas no X Defiant, tá O jogo é de graça Ele é um live service, né Então um game as a service Que é um jogo como serviço Não tem passe de temporada Lojinha de skins Tudo aquilo que a gente já tá acostumado, né Mas aí vamos falar um pouquinho das críticas da galera Porque eu acho que algumas delas são bastante convenientes Algumas pessoas falam que o jogo vai flopar E daqui a um tempo ninguém mais vai tá falando sobre ele Eu acho esse ponto muito válido, tá Realmente a gente tem um fluxo hoje muito rápido De conteúdo sendo jogado na gente E a gente migrando pra outra coisa, tá A Ubisoft vai ter um bom trabalho Pra manter o X Defiant relevante Eu acho que não deve demorar muito Se eles sentirem que tem uma base forte Não deve demorar muito pra eles investirem num cenário competitivo desse jogo Porque aí o cenário competitivo do X Defiant Realmente é um negócio que mantém uma comunidade ainda mais engajada Como eu falei, o level design é muito bom Então, só que como a gente tem aqueles mesmos mapas há muito tempo A minha preocupação desse jogo acabar morrendo É ele se tornar repetitivo, né Então a gente jogar tantas vezes a mesma coisa Que a gente começa a enjoar E uma parte disso de jogar muito a mesma coisa Que me preocupa é o metagame Eu acho que o metagame tem a chance de matar jogos O metagame é o que fez eu perder a vontade de jogar Rainbow Que é quando você deixa a sua criatividade para de ser útil Porque você tem que usar a arma mais forte Porque você tem que ficar na posição X do mapa, né Então quando o metagame começa a falar muito alto Eu realmente acho que o jogo tem uma chance de morrer Porque aí ele se torna repetitivo Pra uma parcela muito grande de jogadores, né Tem gente que quer sempre procurar o próximo meta Mas uma parcela muito grande de jogadores Quer jogar que nem o X Defiant permite que você jogue hoje, né Então, pô, o time fez uma estratégia Mano, tem todo mundo andando junto Ao redor da carga Você pode ser o cara que vai nas costas dele Com a ult do seu personagem Com lança-chama, sei lá E derrubar todo mundo Pô, o time tá defendendo bem, a carga não tá andando Você pode trocar seu personagem Pra colocar um escudo num lugar diferente Você pode trocar a sua arma Então, essas pequenas mudanças Que não são difíceis de se aprender Elas estão possibilitando uma infinidade de jogadas Em mapas que são muito bem desenhados, né De novo, eu sinto que o conjunto metagame Pode sim matar o jogo O conjunto metagame e o conjunto repetição, né Essas duas coisas em conjunto Elas realmente podem tirar o interesse dos jogadores de jogar Outra coisa que me preocupa também com relação ao jogo É a manutenção dele, né Ele é um jogo de graça E quando a gente fala sobre manutenção Pode ser, pode ter uma infestação de hacker, né E uma infestação de hacker, nesse jogo em específico Ela seria muito cruel Porque um hack normal, por exemplo Se o cara tem um wallhack nesse jogo Não serve de tanta coisa assim Porque o wallhack, por exemplo Tem um personagem do jogo que tem um wallhack, né Então por mais que o cara esteja te vendo através da parede Se você tiver com o personagem certo Você também vai ver através da parede Então é óbvio que ele vai ter uma vantagem Mas essa vantagem é mitigada Por conta das habilidades dos personagens, né Um bot de mira Um bot de mira, nesse jogo Também teria um pouquinho de fraqueza Por conta dos escudos, né Então a partir do momento que o seu personagem Tem um escudo por fora dele Você está protegido do aimhack desse cara O aimhack é o aimhack de mira Então você tem os hacks mais comuns Em jogos de tiro aqui Que é o de parede, né O de enxergar através de paredes E o de mirar sozinho Ambos eu acho que são realmente bem facinhos de lidar Outra coisa que eu vi o pessoal reclamando É que o crossplay é ruim O pessoal do console não pode jogar com o mouse e teclado Ao mesmo tempo que eles têm que jogar com o pessoal do PC E isso está errado, tá pessoal Você consegue acessar no menu de configurações do jogo E você consegue colocar para não parear com pessoas Que não estejam utilizando o mesmo dispositivo que você Dispositivo em que sentido? Se você está jogando com o controle Você pode colocar para o jogo te parear Somente com quem está jogando com o controle E a mesma coisa Se você está jogando com o mouse e teclado Você pode colocar para parear somente com quem está usando mouse e teclado A princípio me parece que o balanceamento do jogo está bem legal Eu sigo alguns streamers gringos A maioria deles de COD mesmo Apex Legends e tal E esses caras Eles jogam muito desses jogos nesse estilo no controle E aí tem o aimhack Que é muito difícil A galera do mouse e teclado reclama muito Do aimhack que a galera do controle tem E a galera do controle reclama muito Da agilidade do mouse e teclado Enfim Existe uma alternativa para você Tanto parear por dispositivo Como também por crossplay Você pode tirar o crossplay Você pode não querer jogar com o pessoal do PC Por exemplo, se você é do console E isso também é uma boa maneira de combater hackers E de novo, eu acho que talvez a princípio O ideal seja realmente não deixar o pessoal usar mouse e teclado no console Porque se você não permite isso Se o cara usar um do dispositivo eterno Isso conta como um hack E ele pode ser banido Vamos ver como a Ubisoft vai lidar com isso Até o momento eu não tive nenhuma frustração Com relação aos meus adversários Até porque o jogo Ele é progressivamente muito divertido Por mais que eu esteja jogando com o meu time E a gente perca Todo o meu progresso Todo o meu desempenho naquela partida Ele conta para o meu desenvolvimento Do meu personagem Das minhas armas Dos meus desafios Então, por mais que o outro time ganhe Por mais que eu perca Não é tão frustrante Porque a gente é recompensado de qualquer maneira Né? Sobre o jogo flopar Eu acho que é isso Todo jogo tem chance de flopar Mas eu acho que se a gente deixar de jogar jogos Principalmente um jogo de graça Porque eu estou com medo dele Não ser um sucesso daqui a um mês Eu vou perder o mês Que ele vai ser um sucesso Então, aproveite esse momento O jogo está em alta Está com drops na Twitch Está de graça Algumas pessoas também reclamaram Ah, mas não está na Steam Pô, cara Mas aí também é foda Tem as empresas Elas têm seus launchers Também adoraria que esse jogo estivesse na Steam Também seria muito melhor Se ele estivesse na Steam Mas a Ubisoft Connect Também não é das piores, não Então, cria uma continha Se você quiser jogar Pô, não é um problema Né? Outra coisa Você vai me perguntar Ah, mas não estou sendo patrocinado Em nada Por isso, tá? Vou deixar bem claro Porque ainda tem gente Que não me conhece Que chega aqui fazendo essa pergunta Gostaria de estar fazendo ação Porque o jogo é muito bom Mas não estou Estou só realmente gostando E curtindo bem o game E acho que o Ubisoft acertou Eu acho que eles erraram um pouquinho No lançamento do jogo Demoraram muito para lançar Eu joguei a primeira beta Sei lá, vai fazer mais de um ano Um ano e pouco atrás E eu amei E eles lançaram Tipo, ah, mais umas duas betas Assim, que eu nem joguei Tá ligado? Mas agora que chegou Esse lançamento Em acesso antecipado Inclusive no dia do lançamento Estava muito ruim para achar a partida Era uma hora para achar uma partida Mas agora já resolveram Cara, eu clico no buscar Eu acho imediatamente E parece que a equipe Está trabalhando muito em cima Porque realmente o jogo Foi um sucesso surpreendente Eles não esperavam Que tantas pessoas fossem Engajar Principalmente porque a última beta Foi muito fraca, né? E aí a gente vai ter Na verdade Uma grande descoberta Sobre o valor ou não desse jogo Agora no lançamento Quem sabe eu Talvez no anúncio Do próximo COD, né? Do Black Ops 6 Que os vazamentos Já confirmaram Que vai acontecer em breve Enfim Quero saber a sua opinião O que você achou Você está jogando X Defiant? Porque eu estou jogando Se você trombar o patife Tracinho Sou eu, tá? Estou dando bala no jogo, hein? Nossa, o patifinho Está chato E se você quiser ver aí Como que eu estou mandando no jogo Eu vou deixar o link Da nossa live aí Na qual eu joguei Com a AK-47 Que é a arma que eu mais treinei Mas eu também brinquei Com a MP5 Que o chat pediu E eu montei a Sniper Filho, na Sniper Eu deixei uma partida aqui Que eu joguei de Sniper Nossa Eu estou fazendo isso Ah, não sei se Ah, não sei se eu gravei Aquela partida Eu falei isso antes de ver o vídeo Não, não sei se eu gravei Aquela partida Enfim, deixei alguma partida Que eu deixou aqui Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você quer ver mais X Defiant Clica aí na live de ontem Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E tchau E tchau